Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês Nesse vídeo eu vou mostrar um novo recurso que a Rockstar disponibilizou na nova geração Para comprar munições rapidamente Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se possível compartilhe esse vídeo com seus amigos Família, é muito importante esse vídeo passar de mil likes Deixe o seu like aí, monstrão E esse vídeo é para os meus inscritos Quem ainda não sabe que existe esse recurso Vou mostrar aqui pra vocês Que agora no menu de interação Se você for aqui no inventário Tem a opção de munição Compre a munição quando quiser Uma taxa de conveniência será incluída no preço da munição Comprada a partir deste menu Então vou clicar aqui E aqui temos as opções O tipo de arma Tipo de arma Temos aqui também A arma, né? Você pode escolher Fuzil Carabina especial Aqui temos Munições 6x60 E aqui para você comprar Completar, né? Para você completar a sua munição Então vou completar aqui Completei Já foi sacado ali o dinheiro da minha conta E a munição com certeza já está Já está no meu inventário, né? Da arma Então vou aqui comprar de todas, galera Isso aqui é muito bom para a galera do mata-mata Pelo que me falaram Acho que no mata-mata Você consegue fazer isso Dentro do mata-mata Enquanto está rolando A parada E em qualquer lugar Você vai poder fazer isso Então se você estiver no mata-mata Na sessão Você não vai perder tempo E ir na munição Para comprar munição Isso aqui foi uma boa aí Para a galera do mata-matas Insano Vou comprar todos aqui, galera Comprar mais Tem tudo aqui, galera Tem de tudo RPG, minigun Vamos comprar minigun Comprei várias aqui Vamos olhar lá Agora aqui nesse inventário aqui do personagem Vamos aqui Colocar minigun Olha lá A minigun Cheia de munição Então você não perde tempo Nenhum Comprou a munição E já vai estar ali Para você utilizar Então Esse foi mais um aviso Para a galera do canal Né Quem não sabia Agora está sabendo Que existe esse novo recurso Para você comprar Munições Rapidamente Vamos bater a meta De mil likes, família E se você gostou Deixa um gostinho Favorito Compartilha lá no Facebook Para ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Obrigado.